E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Playstation! Mais um jogo com final de semana grátis, hein? Dessa vez é o Tom Clans! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui no site da Ubisoft. Bem-vindo. O jogo dessa vez é o Tom Clans Rainbow Six Seed, beleza? Final de semana gratuito. Jogue gratuito do dia 17 que é hoje... É claro! Até o dia 26 do 6, beleza? Nesse final de semana, você pode acessar o jogo completo gratuitamente. Incluindo todos os mapas e mods do jogo. Reúna os amigos e escolha um agente e se envolva na intenção de ação tática. Oh, show de bola, hein? Final de semana, galera. Vamos ver aqui. Vamos lá, faça o download, ok? Não, nada a ver, irmão. A plataforma é Playstation, né? Como sempre. Cê é louco. Vamos lá. Opa! Tá lá perto. Olha o preço. Tom Clans Blacklist. Tom Clans Rainbow Six Seed. Deluxe Edition. PS4 e PS5. O valor do bicho. R$ 149,90. Tô foda! Vamos lá embaixo. Ok. Aqui, ó. Vamos baixar ele pro PS4, ok? Final de semana tá gratuito. Opa! Já tá adicionado aqui. Vamos lá. Um negócio importante, hein? Você só vai conseguir jogar se você tiver a Plus, beleza? É isso aí, pessoal. Mais um jogo gratuito final de semana, né? Já começa de hoje, quinta-feira. O jogo vai estar disponível. Você já pode estar baixando e metendo bronca aí no tiroteio, beleza? Santana! Acabe com ela! É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis da LAN. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!